Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar pra vocês uma informação cabulosa. Pois é, a gente criou um Discord novo dos procurados, mano. Onde você vai poder jogar Forza com os amigos, jogar Roblox com os amigos, jogar jogos de Android com os amigos. Então venha pra cá, o link está na descrição. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Galera, nós entramos nesse servidor aqui com o intuito de ver as suspensões. O nome desse servidor, como é que é o nome? É Car Suspension Test, não é? É, isso mesmo. Car Suspension Test Racing. Aí eu entrei, né, mano? Do nada, a gente já viu que a suspensão aqui é bem bacana. Tem várias pistas, né? Aí vai pra você ver, várias pistas pra gente fazer. Aí, mano, eu comecei a ver que o jogo era um pouco mais viajado. Por quê? Olha lá, olha pra você ver o que esse cara acabou de trazer aqui, ó. Eu não sei o que é isso. Aí eu vi que o jogo começou a ficar viajado. Aí eu vi um cara ali, ó, com a Terzo Milênio, tá vendo? Olha só pra você ver. Aí tem dois caras ali com dois muscle trunks. Olha lá, o outro tá de Hammer, tá vendo? Aí, mano, quando pensa que não, o Yuri apareceu com o quê, Yuri? Mostra aí, Yuri. Mostra aí. Tá aqui. Mostra aqui. Mostra aí. Aí o Yuri apareceu com esse daqui, rapaziada, ó. Aí eu falei, senão esse jogo tá viajado. Olha lá. Olha pra você ver. Maneiro. Não dá nem pra entrar aí, né? Aí, do nada, ali, tem um cara ali de batimóvel, mano. Só que monstruoso. Dá uma olhada aqui em cima, hein? Meu Deus, velho. Olha isso. Esse é o trem daquele brinquedo, né? É o Thomas. É quem? É o Thomas? É. Ó o Thomas, ó. Aí, mano. Vocês viram tudo isso aí? Vocês não sentiram satisfeitos? Vocês vão ver o que esses carros fazem aqui, mano. Então já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, olha o barquinho maneiro, olha lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo e vambora. Vambora. Vambora, ó. Primeiro eu vou mostrar pra galera o que esse Jeep Renegade faz. Esse Jeep Renegade aqui, ele é astratosférico, mano. Tem um cara aqui me empurrando. É, isso aí. Emocionado, hein? Vai emocionar a casa do chapéu. Vamos lá, ó. Olha só pra você ver como é que... Isso aqui sobe qualquer coisa, mano, esse Jeep. Se liga só. Já deixa seu joinha, ó. Olha. Olha isso, ó. Ele sobe. Beleza. Aí, mano, olha o que eu achei esquisito. Que você sobe... Que você sobe, ó. Que você sobe e você para, tá vendo? O carro não desce. Aí eu falei assim, não é possível. Olha isso. Aí se acelera, é como se ele estivesse no plano. Olha isso. Tá vendo? Aí eu falei assim, se ele faz isso em cima do morro, que tirar embaixo? Tá ligado? Hein? Se ele faz isso em cima do morro, que tirar embaixo? Aí eu fui fazendo isso aqui, ó. Fui fazendo isso aqui, ó. Fui fazendo isso aqui, ó. Vou mostrar pra todo mundo, ó. Fui fazendo isso aqui. Olha. Fui fazendo isso aqui, ó. Olha. Olha. Fui fazendo isso aqui, ó. Aí eu falei assim, agora eu vi a viagem mesmo. Olha. Fui fazendo isso aqui, tá vendo? Olha. Fazendo isso aqui. Mano, pra quem não sabe, eu tô de cabeça pra baixo nesse exato momento. É o carro do Miranha, viado. Ô louco, produção. É o carro do Miranha. Aqui, ó. Eu acelero. Posso acelerar normal aqui, filho. Olha lá. Acelerar mesmo na casa do chapéu. Só não posso bater ali, que eu acho que dá ruim. Aqui. Olha. Olha isso, mano. Olha isso. É o carro do Miranha, meu irmão. É o carro do Miranha. Aí eu falei assim, mano. Vamos testar um pouco mais a física. Aí, beleza. De cabeça pra baixo, vocês já viram que dá. Aí, aqui, ó. Ó. Olha. Olha. Se liga só. Dá uma agonia, mano. Porque eu acho que vai cair. Mas aí, nada do que eu entendo faz acontecer. Eu falo assim, ô louco, mano. Pera aí, que aqui não desce. Pera aí, que aqui não desce. Aí, aqui, ó. Olha lá. Eu tenho medo, mano. Toda hora eu penso assim, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Só que não cai, mano. Não cai o bagulho. Olha pra você ver. Eu tô descendo inclinadaço, mano. 90 graus. Olha aí. Então é o carro do bairro, amigo? É. O meu carro tá descendo a geleira aí, ó. E passa no gelo, não é escorregadinho. Aí. Cheguei embaixo. Aí, mano. Eu não me contentei com tudo isso aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí eu falei assim, ah, pera aí que eu vou fazer uma doideira. Aí, aqui, ó. Aí, em vez de eu rampar a rampa, como todo ser humano, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu parei aqui, ó. Parei aqui e fiz isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha. Olha isso, produção. Vocês, alguém tá vendo isso daí? Alguém não? Sério. Olha onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô. É um mocego, meu irmão. É um miranha. É o carro do miranha isso aqui. Aí, ó. Se eu fazer assim, ó. Aí ele cai. Não, não cai não, filho. Aí, não cai não. Tá aí. Não cai não. O carro não cai, mano. Ô, velho. Esse carro aqui é estratosférico. Esse renegade aqui, mano, é do miranha total. Vamos dar uma brincada nos carros diferentes, então. Vou... Eu quero testar o Deorion. Aí, ó. Se liga no Deorion. Vamos ver se o Deorion faz as mesmas paradas. Hã? Deixa eu ver se o Deorion também sobe o morro. Não, peraí. Será que o Deorion... Esse carro é bem focado. Hã? A pista do Deorion é muito mais bugada, porque ele não tem roda. Ah, jura? Você descobriu isso sozinho. Hã? O espaço pula. O espaço pula? O que é isso? O carro pula, viado. Peraí, Deorion. Peraí. Eu vou tentar fazer uma doideira aqui. Eu vou tentar fazer... Mano, o carro... O carro tá parecendo todo bandido. Peraí, peraí. Mano, esse joguinho aqui é aquele joguinho que você não tem nada pra fazer, mano. Que você quer... Você quer se divertir? Quer zoar um pouquinho? É isso aqui que você faz, mano. Exatamente. Mano, eu não tô conseguindo ir pra frente com o carro, viado. Aí, toma, Deora. Venha. Eu caio meu pulo também, mano. Aí. Olha lá, ó. Deora subiu. Eu acho que o Deora... Eu acho que o Deora cai. Eu acho que o Deora cai. O que vocês acham? Vocês acham que o Deora cai? Deixa eu ver. Cai não, meu mestre. Cai não, mestre. Cai não, mestre saiadinha. Olha lá. O Camaro tá indo aí também. Aí. O Camaro tá aqui debaixo também. Aí, ó. Respeita, meu amigo, essa manhadinha. Olha lá. Rapaz, é que o Deora é sentido superior, meu irmão. Aí. Será que você vai apertar o pulo? Será que você vai apertar o pulo e ele cai pro chão? Ah, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas tá. Eu acho que o Renegade ainda é melhorzinho. Olha lá. Aqui. Olha isso aqui, ó. Olha como é que desce, olha. Olha como é que desce. É uma caverna. Se eu acelerar pra cima. Se eu acelerar pra cima. Olha lá. Se eu acelerar pra cima. Ele sobe pra cima também, meu irmão. Respeita. Deora 5x0, hein? Gostei. Gostei. Agora vamos aqui. O que eu vou aqui agora? Quero ir num carro mais diferentão. Ô, mano. Ô, véi. Vocês acreditam que tem o carro do Hamilton aqui? Tem um trator, mano. Deixa eu colar no trator. Será que esse trator é pro Proxito, né? Caramba, o tratorzinho pega 200km por hora, viado. Ô, no. Hã? Trator é zica. Ó, ó. Ó. Rapaz. Nossa, mano. Esse trator acelera demais, mano. Papo de pique, ó. 200. Deixa eu ver se ele joga pra baixo. Ó, ó, ó. Se liga no tratorzinho, ô Miranha. Tratorzinho, Miranha. Que todos os carros são Miranha, rapaziada. Todos. Beleza. Ó, o bicho é até empina, fi. Parece até aqueles bandidos loucos. Ué, ué. É o meu Mustang. Ô, tem uma City ali embaixo. Será que eu consigo virar o Miranha literalmente ali na City? Miranha. Bora ver. Isso é uma City, não é? Era pra ser uma City. Chega aí. Chega aí na City aí. Chega na City aí. Tá. Ah, agora eu vou testar minhas habilidades, Miranha. É que sim. Ah, mano. Mas o carro tem que... Como é muito achatado, não dá, velho. Eu acho que não dá. Ei, Mike. Hã? Trator pelo patrinho, você comprou, né, mano? Qual? Trator? É. Ué, peraí. 200. Deixa eu fazer um teste de despedir no trator aqui. Ele não tem nem ronco, graças a Deus. Ó, 200, 300. 300 foi. 370, 380, 396, mano. 400, mano. Eu não boto fé, não. 400. Hã? Tratorzinho do capinhoso. Tratorzinho pegando 400, meu pai. Ah, lascana. Vamos lá, vamos ver o que mais nós temos aqui. Não, velho, tu não viu o carro. Caminhão reboque. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, mano, caminhão reboque. Alguém consegue colar aqui em cima, será? A gente rebocar aqui em cima? Cadê você? Peraí que eu tô chegando lá nas montanhas do Meiranha. Paico. Hã? Quer ver o barco? O barco é quase 60. Você tá doido, hein? Daqui a pouco eu vejo o barco. Vamos dar uma olhada aqui no... No... No reboque. Pega 250. Reboqueiro aqui. Tá rebocando o que sabe, meu filho. Tá mesmo? Eu vou passar por aqui por cima, só pra fazer um teste. Só pra fazer um teste de reboque. Se esse reboque é bom mesmo, se esse reboque tá aprovado pelo Inmetro. Vamos ver. Não, se o carro andar de cabeça pra baixo, meu amigo, é aprovado pelo Inmetro. Ó, ó, ó. Não, eixo. Esse aqui não tem suspensão suficiente pra isso. Não consegue, Moisés? Não consegue. O que mais que nós temos aqui, ó? Livre. Caramba. Tá rápido isso aqui. Olha que bicho linda, mano. Que bicha linda, né? Porque é azulzona, não, viu? Mas que tá bonita, tá. Pô, os carros até renderam azadinho bonitinho, mano. Olha. Cadê vocês? Oi? Cadê vocês? Eu tô em cima aqui, fazendo parte do miranha azul aqui. Aí. Ó, tô chegando no estacionamento. Tô chegando no estacionamento que a gente começa. Ô, mano. Beleza, mais um carro aprovado pelo Inmetro aí, ó. Mais um carro. Ô, mano, eu acho que todos os carros aqui fazem isso. Deixa eu pegar o Batmóvel, vai. Ah, se eu clicar em respawn, tô expando na cidade. Ó, é? Ó o ronco do Bat. Ô, véi, que Batmóvel gigante, né, véi? Parece um caminhão. É. Mas o Batmóvel também trabalha certinho ainda. E o Batmóvel não tem meia, gente. Mano, que joguinho viajado, viajado. Que joguinho viajado. É o jogo mais viajado que eu já joguei, mano. Sério. Se você quiser explodir a tua mente, É isso aqui que você faz, ó. Ó, ó. Ó isso aqui, ó. Olha. Olha isso, ó. Olha. Se você quiser explodir sua mente. Ah, agora eu caí porque eu acelerei muito. Eu caí porque eu acelerei muito. Primeiro é... Mas também o tamanho desse bicho, né, mano? Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não te esquece de deixar bastante joinha. Será que tem tubo isso aqui, não? Bem que podia ter. Mas tem como tunar a performance. Ah, tem como tunar, pô. Ah, deixa eu pegar o barquinho, véi. Deixa eu pegar o barquinho só pra desencargo de consciência. Aí, galera. Já deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Que as rodinhas do barquinho tá style, pai. Olha isso. Que isso? O barquinho é zica, hein? Esse barquinho é zica. Deixa eu ver se ele sobe o morro também na lateral. Se ele paga de miranha. Pera aí. Ô, meu Deus do céu. O bicho, ele é em capirói. Tadinho. Ó, subiu. Subiu. Pronto. Aí, ó. E o melhor de tudo... E o melhor de tudo, o que que é? É que ele acelera na lateral da... Da... Da montanha. É como se ele estivesse no plano, viado. Tipo, não tem gravidade aqui, tá ligado? É um bagulho muito doideira, véi. Olha. Olha isso aqui. Olha. Olha. Ah, mano. Deixa seu joinha, véi. Sério. Não, mano. Deixa seu joinha só pela viagem do jogo que nós achou. Que de suspensão... Não tem nada. Física de simulador difícil. É, tá mais pro simulador difícil. Olha isso, mano. Eu vou pra cair, mano. E o carro prega na lateral. É um bagulho muito velho. Eu não tô botando fé. O Anvigia pegou muito bem. Mano. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Valeu. Eu vou ficando nessa.